Oi, pra você que não conhece, eu sou o Lois, estamos hoje com mais um vídeo, galera, é o seguinte, lembra daquela série lá, a subida da montanha aqui, que a gente faz o rei do rali? Vamos hoje fazer aqui, estamos aqui na cal aqui, primeiro vai começar o menino Gastrite, lembrando que quem fizer no mesmo tempo, menos tempo, leva pra casa, beleza? Vamos lá, Gastrite, 1, 2, 3 Eita, galera, só vale carro com o Hothead, uma tração dianteira, então você está ligado que vai dar merda nisso aqui, mano, lavar o Gastrite ali, vamos ver a primeira curva dele É, o carrinho já está acelerado ali, só no randandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand No começo. Dianteira. Dianteira, né? Tá bom. Tá indo bem, hein, Gastrite? É só eu falar isso aí que o carro começa a errar. Quer ver, ó? Ó, soltando a fumaça pro alto. Ainda tá bom, véi. Eita. Espalhou pro lado, espalhou pro outro. Lá vai subindo. Ó, Gastrite. Ah, eu esqueci de colocar meu carro lá na frente. Quer ver? Vou bugar. Passar pro lado de cá, ó. O carro não sumiu, galera. Ó, não sumiu não, hein? Opa, beleza. Lá vai um Gastrite subindo aí. Vazado com o seu carro. Que carro que é esse aí, Gastrite? É o... Corsinha. Corsinha. Ah, o Corsa. O Corsa daqui aí. O Corsa do Paraguai. O Corsa Europeu, isso. É bonito esse carro. Lá vai o Gastrite, mano. Vai subindo aí. Tá indo bem, véi. Não tá errando, não. É que ele tá na praia dele, né, Lloyd? É. O pessoal da Europa gosta de... Carro de rali, né? Corrida. É. Bora, então. Tá indo. Ó, fez agora. Corrinha perfeita do menino Gastrite. Lá vai o Gastrite acelerando com o seu carro azul, hein, mano? Azul, cor do céu. Zéu, a casa de Deus. O Zéu, o pau, porém? Tá vermelho? Pra mim tá azul. Que ele pode. Mas vambora. Tudo autônico então, galera. Vamos acelerar. Arrancando as placas do prefeito ali. Tá acelerando, chegando na última curva ali. Vamos ver o que ele vai fazer na última curva. Você vai jogar de lado, você não vai jogar de lado, você vai entrar. Eita. Ó, quebrou as pedras ali, mano. Fez um bom presidiário, mas tá indo embora. Ó, Gastrite. Chegando no final. Vê passando aqui. Chegar perto dele aqui. Dois, três e... Gastrite. Passou. Galera, agora é a vez do Coelho, hein? O tempo do Gastrite tá na tela aí. Vamos ver o tempo do Coelho agora. Coelhinho, um, dois, três. Ah, vai o Coelhinho, seu Escortinho. Diz o Coelho que já teve um carro desse na vida. O primeiro carro dele, né, Coelhinho? Você falou? Meu primeiro carro e eu pintei igualzinho era o meu carro. Era desse jeito aí, velho? Tinha até o Teto Solar, eu dei sorte. Caraca, você... Uma série especial que lançou. Você tinha o Teto Solar ainda? Sim, a Ford lançou um... Meu, o Sport mais básico do que tinha. Era 1.6, não tinha ar, não tinha nada. Top de linha, com o Teto Solar, o painel e o volante do XR3. Caraca, velho. Era Teto Solar aqueles manual ainda, né? Manual. O Mauro mora em velô, né? Nossa, isso aqui, olha. E lá, vai o Coelho, mano. Tá indo embora com seus quartinhos. Ah, você tá doido? O carro Teto Solar era top demais. Quem tinha antigamente... Na época, você quer o quê? Oitenta e o que é esse carro aí? É... Oitenta e três. Oitenta e três, pois é. Imagina, um cara de oitenta e três com Teto Solar, velho. Tá doido. O cara chorava, velho. É luxo. É, mas o meu era noventa e quatro. Oventa e quatro? É mesmo assim, velho. Você tá doido, os cortinhos. Eu acho bonitinho os cortinhos, velho. Eu acho bonitinho. Caramba. O legal é que tem esses cortinhos aí, que você... Colocar na bangueira, você anda quinhentos quilômetros nele. Só na economia de combustível. Lá vai o Coelho, mano. Tá indo bem, Coelhinho. Olha aí. Conagem do Coelho, eu mesmo. Caramba. E a pintura dele, eu acho... Conagem do Coelho. Eu acho da hora esses pinturinhos também, que tem esses faixinhos aí, ó. Combina pra caramba esse carro. Outro carro que eu acho bacana também, que eu acho bonitinho, velho. É o Cadete, velho. Cadete também me acha bonito pra caramba. Eu tive vontade de ter um. Cadete não tem no jogo, né? É, não tem no jogo. A Bete ali é tipo o Omega, galera. Tem que a traseira, que não tem o paralama do carro, não é contornando o pneu, não. Ele é reto, velho. Olha o doideiro. É, basicamente um monte de garrete. É. Eita, qual que eu passo direto? Lá vai o Coelhinho, meu. Chegar na curva final. Acelerando com o seu escotinho. 1994, meu irmão. Teto só lá e tudo mais. Ó, as anas... Ó, as gatinhas pira. Lá vai. Acelera o Coelho. Depois eu... Falei que era bom, como era de manivela. Eu era fortinho na época. Na hora que abriu o tempo, mostrava os músculos. É, e ó, tá vendo, galera? Se liga no Coelho aí. Vamos embora pro próximo. Vamos lá, galera. Doritos. Vamos ver o que o Doritos vai arrumar aqui agora. No 3, hein, Doritos. 1, 2, 3. Ó, Doritão aí no carro. Estilo pegada mesmo do... 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 Delicórdia. Vai ele, acelerado. Eita, qual que é quebra? Cuidado aí, Doritos. Tá quebrando as árvores aí. Nossa, isso... Pura. Qual que foi no caco? Eita. A pista é pela direita. Vai, Doritos. É Rally, nem é off-road não, pô. O Doritos, ele é do asfalto. É, velho. Galera, o Doritos, ele turna muito bem carro pra asfalto, velho. Agora pra Rally, a gente não sabe muito, não. Os carros de asfalto dele é tudo... Tudo meta, velho. Ah, vai ele, meu irmão. Se acelerado com o seu Peugeotzinho. E vai embora. Vamos ver, fazendo a curva aqui. Ah, sabe que agora... Será que eu arrumar o negócio do drone, velho? Eita, com a que roda. Eita, segura. Segura, Doritos, segura. Eu achei que eu ia falar que sumiu. Eu também achei. Eu ia falar... Por que será que ele tá sumindo mais, velho? Será que o lugar é isso aí? Será que ele já ia sumir? Você tá embaixo ainda? Tô lá embaixo. Tô junto com vocês lá. Realmente ali já se já sumia tudo. Vai depender muito, acho que, do comboio em si, eu acho. É, pode ser também. Comboio também. É. E lá, Valdoritmo. O Cardenho tá flutuando, cara. Olha lá. Olha isso, galera. O Cardenho tá flutuando, velho. Olha lá. O Cardenho tá concentrando a roda aqui no chão, não, velho. Ele recusa andar na terra. Só no asfalto. Só no asfalto. Ele fica flutuando. Ele tá voando. O cara voou no negócio aqui, velho. Tá usando o rack, o pendrive. Enquanto a gente tá vendo aqui, ó. Eu tô vendo o Zóio lá embaixo treinando, cara. Olha lá. O Zóio, velho. O Zóio. Não tem como, não, velho. O bicho é... O que é isso, Doritos? Olha lá. Por que, Doritos? Por que? Desistiu de andar lá no negócio? E voltou. Misericórdia, velho. Voltou. Lá vai. Eee! Segura, segura. Vai, 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 vai. Segurou e foi embora. Meu Deus do céu, Berg. Lá vai ele. Quebrando tudo, velho. Doritos é inimigo do... Olha lá, olha lá. Eita! Eita misericórdia. Passou. Tá aí, galera. 4 minutos e 50. Bora, galera. Agora ganha a SP com o seu Fox RS. Ó, pintura bonita, velho. Vamos lá. No 3. Pintura oficial de fábrica. 2. 3. É, os caras tão com os carrinhos aí. Show de bola. Lavar o menino. Eu tenho uma justificativa. O carro tem muita potência. Não traciona. Eu percebi isso. O cara é de quinto. O cara tá... Tá doido? E lavar o menino a SP, velho. Vai dizer, se cortou no giro. Ele tá doido, velho. É por isso que não adianta botar muita potência nos caras que estão dianteiras, velho. Aqui os bichos vão embora. Eu deixei o meu original. É, o meu também tá original também. Não deixei muito, não. O meu tá com 2.0. O apesão. O apesão 2.0. Caraca, mano. O carro do HSP tá bom, hein, velho. Olha o Zicano. Tá rápido. Tá bom, velho. Tá respondendo rápido. Olha aí, ó. Ó, pra HSP. Ai, velho. Segura, segura, HSP. Segura. Foi só elogiar. Não pode elogiar não, velho. Eu vou parar de elogiar, cara. Lá vai, ó. Jogou de lado ali. Eita, menina. Você joga o carro de lado, você vai acelerar e ele puxa pra frente. Ele volta. Ele volta, a frente dele não conserta, não, velho. Lá vai, HSP, mano. Tá indo bem, tá indo bem. Se continuar assim, eu acho que temos um campeão aqui, hein. Vai acelerando ali. HSP, para fazer na frente. Tá aí o tempo na tela. Uba, uba, uba. Ei. Olha, deu um pulinho. O do HSP tá pegando os pilotos no chão, ó. Ó. É, velho. O carro dele tá indo de boa, velho. Eu acho que não sei não, hein. Acredito que tava mutado, falando mutado. Mas é, é tanto demais, hein, velho. Beleza. Tô falando, é que nem puxa. Onde, velho? Gosto de ser no zóio. Lá vai, mano. Acelerado ali. HSP tá bem. Tá bem pra caramba, mano. Misericórdia. Vamos ver no finalzinho aqui, você vai conseguir fazer a curva certinha ali, porque essa curva aí é meio perigosa. Ela dá uns pulinhos ali, se passar reto já era. Ó, jogou de lado. Eita, ó, ó. Fez bem. Fez bem, fez bem, fez bem. Mano, olha, quebrou o negócio. Misericórdia. É, olha, tem que usar o feio de mão. Vai, HSP, chegando na linha final. Na reta final. Pã, pã, pã. Vamos ver como vai pegar. Passar. Passou. Vamos lá, galera. Agora é o S1000, velho. S1000 com o seu siroco. Vambora. Um, dois, três. Ó, GoPro ali, ó. Patrocinado pelo Foto Horizon 5, meu irmão. Ó, o cara cheio de patrocínio, cara. Que isso, hein? E o mandando bem no carro aí. Vamos ver como é que tá aí o carro do S1000. Aparentemente tá estável. Vê até quando. Vou ficar elogiando muito não. Vai que, né? Não, erra ali. Vai que zica. Vai que zica, né? Ele tá com pneu de Rally? Tá com pneu de Rally. Rally. Ó, o Gaspi tá com borrachão ali, Gaspi. Eu não cheguei a ver, não. Biscoitão. Biscoitão? É, biscoitão. Mano, tá legalzinho o carro do S1000, velho. Tá legalzinho. Lá vai ele. Tá indo bem até o momento. Essa curva aí é fora. Todo mundo sai pra fora dessa curva aí, ó. Tá, vem ele aí. Vamos ver na curva do U aqui. O de Universidade. Lá vai ele. Fez a curva. Ó, ó. Ficou no Drift ali. Ó lá. Você joga o freio de mão no carro que você acelera ele em bica. Não, velho. Ele puxa. Aqui não há reto. É muito esquisito, velho. E lá vai. Lá vai o S1000. Acelerado. 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 Mano, tá indo bem esse mil. Tá indo bem. Ragatanga. Ritmo Ragatanga. Lá vai o S1000. Já tá no metade do caminho já. Tá indo bem, velho. Piroco do carro dele. Os patrocínios aqui. Cabuloso. Ó, jogou de ladinho. Ó, ó. Que é esse, hein? Eita. Poxa, o bicho tá... Tensou escapar, mas não escapou. É, o bicho tá esquisito, meu irmão. O bicho tá mostrando como é que esse piloto tá indo no rally aí, ó. Lá vai ele. Deu de rondeira aqui agora, mas vambora. Um pouquinho ali, mano, ó. Ó, tem dois pistões na porta ali, pegando fogo. Meu Deus do céu, velho. Tá? Vamos lá. Chegando na curva final. Deixa eu ver essa curva aí, mano. Essa curva aqui. Fiz muito do piloto, ó. 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 Fez bem, fez bem, fez bem. Fez bem. Ah, vai embora. E no S1000? Chegando no final. Última curva. Chegando na retinha ali. Vamos ver. Vai passar. Vai, 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 vai. Passou. Vamos lá. Agora o look, meu irmão. O look tá aqui. Que carro que é esse aqui? Marca que é esse aqui? É. É o Acura. Ah, o A, o Acura. Vamos lá. Tá arranhadinho a traseira ali. Vamos lá. Um. Dois. Três. Pneu, biscoitão. Lá vai o look, meu irmão. Tem o Acura patrocinado pela o quê? Val... Val... É aí. Val... Valeu. Valeu. Val... Valino. Valino, isso. Isso aí, meu irmão. Eu sabia que era isso aí, mas não consegui falar. Segura. Isso, senhora. Virou pedreiro ali agora. Estava quebrando tudo. Não virou na volta. Lavar o look. Acelerado ali, que o seu carro... Valino. Val, vá, 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 vá. O quê que é isso? Lá vai ele, meu irmão. Essa curvinha aí é foda, velho. Acho que temos um cara que constrói cerca aqui, velho. Acho que aí ainda está errada a cerca, a cin... A cinemométrica não, velho. Pericórdia. Lá vai ele fazendo a curva do U... De U... Ureia. O que é isso? Urubu. Urubu. Ureia. O cinto. Ops, ops, ops. O que é isso? Vai, vai, vai. Ui, vai, 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 vai. Não vira acertador de grama, mano. Esse cara... Virou a coscaldra agora, galera. Meu Deus do céu. Ele literalmente transformou uma curva numa reta agora. É, pois é. Vai embora, vai acelerando aí, vamos ver. Mais uma. Eu tô querendo ver se eu faço uma série de subir na montanha reto, velho. Por que quem sobe primeiro? Quem sobe mais rápido? Comentário se vocês querem ver aí, velho. Essa é a maior hora de descer. Pega aquelas... A descida é muito rápido, velho. O Tron ainda consegue acompanhar, não. Não, vai ser todo mundo. Puladeira. Puladeira invertida. Tem que subir. Só que passando pelas árvores. Pelas árvores lá naquela... Ah, tô ligado ali no negócio do drift ali, né? Aham, quem chega mais não. Ele tá quebrando é tudo, galera. Vai fazendo a curva ali do finalzinho. Lá vai ele. Tá indo embora. Olha o tempo na tela dele aí, meu irmão. Tá bom? Não sei. Tá ruim? Também não sei, velho. Lá vai ele. Vamos provar a resta, hein? Ele que se lasca as curvas, né? Mas é igual o tempo que ele perde quebrando esse negócio também. Até o carro voltar ao normal de novo. Lá vai ele. Passou. Agora... Que tá. Agora é o Zóio, galera. Ele tá com um golzinho aqui. Vambora. Um. Dois. Três. Mano, é igualzinho um golzinho. A traseira dele. Mesma coisa que um gol quadrado, ó. Ah, vai o Zóio Game. Com seu carro do... Esse é o Sirocco mais antigo, né? Como é o Sirocco? 81. 81? Lá vai o Zóio. Ó, tá indo bem, hein? Quem é isso? Ó, é o profissional, meu irmão. Lá vai ele. Ele que é o cara conhecido pelo Rally. O canal dele foi criado no Dirt. Tô mentindo? Não tô mentindo. Ah, não. Ele com o Hit ia muito o Rally, galera. Lá vai o Zóio Game. Ele foi um cara que tinha um olho muito grande. Quer dizer, tem ainda. Porque não morreu. Pericórdia. Duas jabucos de cabrula. Tá indo bem. Tá indo bem. Não, o Rally só e manja, velho. Tem jeito não. O Rally, velho. É bom, velho. Eu tô tendo que acelerar o drone pra acompanhar. É, eu também. Eu tô... Ó, aí, pericórdia. O golzinho dele tá bom. É o quê? Um quilo e meio de... 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 Tá de motor de Rally. Motor de Rally. Ó. Causou. Eita, pulou ali. Mano, tá indo bem, velho. Tá indo bem. Seria trágico se ele passasse de reto naquela curva e caísse lá embaixo e fosse eliminado, viu? Né? É o que tu falou. O que tu falou? É o que tá fazendo tudo. Lá vai ele. Tudo do controle. Tudo do controle. O bicho tá concentrado, meu irmão. Tá indo embora. Eu sempre ganho essa série aqui. Já tá 10 a 0. Tô na lista. Tá na última você não ganhou? Só não ganha quando eu não jogo. Tá bom, profissional. Galera, tem um profissional aqui, ó. Profissional do Rally. Olha o... Profissional. Olha o tempo aí. Uma salva de palma pro profissional. Ó, lá vai ele. Fez a curva do finalzinho ali. Já vem ele acelerado. P. Foi de palma pra ele e o HSP. É, velho. O HSP também foi muito bem, velho. Eu tô em dúvida entre o... Passou. Eu tô em dúvida entre o Zó e o HSP, mano. Mas o Zó ia tomar uma penalidade de 15 segundos ali. Por quê? Por que que é? É o dono da bola, né? O dono da bola vai tomar uma punição de 15 segundos. Mentira, galera. É sua. A corrilha do HSP foi mais limpa do que... Olha lá, aguarda pra nós aí. Vai meio... Descrachada. Prepara. Um... Prepara. Dois... Três. Ó, lixando tudo com o seu carrinho da nossa famosa... Ultra gás. Carro é ultra gás. O que é isso? Vagabundo, quase que eu bati. Olha aí, velho. Pô, velho. Só pra lá, miséria. Emoção. Fazer emoção. 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 Foi igual aquelas correntes de apresentação do Fosso. É, os caras pulando do nada, né, velho? O de uva, o de urina. Nossa. Tá seguindo, ó. Não tá sambando. A correntinha tá bonita. Fez a curva de frente de outro lado. É, os caras passam reto. Eu tenho muito trabalho. Ó, também tô acelerando o drone pra sonhar, porque tá... Tá funcionando bem. Ó, frente. Vão ter três, hein. H, F, F, F. O... Ixi. Ficou, chegou, 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 chegou. E a reta, a reta. E a reta, a coisa reta. Aí saiu o... Duas rodinhas do chão e deu uma ponta agora, hein, quase. Dá uma comentada. É tudo lindo. É, viu? Pra tu ver que a rodinha do Lloyd é bonita, né? É. Oxi, rapaz. É branquinha. Aqui do zóio da minha roda. Ô, rapaz. Tá lá. Tá lá. Tá no áudio dele, só vai me dar, né? Olha a curva de homem lá. Fez a curva de homem. Aqui do trigo. E opa. Sim, deu pra escapadinho. Aquela seca eu não gostei dela, não. Desde o primeiro cara que foi, eu tô com uma arma de velho. Olha a curva. Tá chegando aí. É pra final aí. Passei. Eita. Agora, galera, tá na tela aí. Eu não sei quem ganhou. Se foi eu, se foi o Zóio, se foi o HSP, se foi o Coelho. Deixa nos comentários se vocês querem que a gente faz aqui. A subida. Vai lá de baixo subindo aqui igual o dois. Daqui só o primeiro, beleza? Dá o tempo aí. Todo mundo tá vendo aí na tela aí. Quem ganhou, tá na tela, mano. Deixa o like, se inscreve aqui no sino. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. E até a próxima hora. Fui.